Boa noite. A Corte do Tribunal de Justiça do Amazonas elegeu hoje a lista tríplice com o nome dos procuradores estaduais que concorrem à vaga de desembargador. A decisão final é do governador José Mello, que tem 20 dias para isso, mas na manhã de hoje ele deu a indicação de qual será o escolhido. Os candidatos eram o procurador-geral de Justiça Fábio Monteiro, os procuradores Francisco Cruz, Paulo Estélio, Hamilton Saraiva e as procuradoras de Justiça Antonina do Couto Vale e Jussara Pordeus. A votação dos nomes pelos desembargadores foi eletrônica. Os três membros do Ministério Público Estadual mais votados para a vaga de desembargador na Corte Amazonense foram Hamilton Saraiva com 20 votos, Antonina do Couto Vale com 13 votos e Francisco Cruz com 12. Me vi reconhecido pelo Tribunal de Justiça. Sempre confiei em Deus e no meu trabalho. Acho que eu fui muito bem votada porque eu tenho passado uma história dentro do Ministério Público, sem retoques, sem punições, sem penalidades, nunca sofri uma representação. O Tribunal decide de forma soberana, de forma independente. Estou satisfeito com o resultado. Fábio Monteiro, que encabeçava a lista com os seis nomes, ficou como o último colocado, sem nenhum voto, e comentou o resultado. Não posso negar, é claro, a surpresa pelo fato de que fui estimulado por diversos desembargadores a colocar meu nome na disputa, inclusive pelo presidente da Corte. Mas é legítimo, são todos os nomes extremamente valorosos, tem uma relação muito tranquila com todos os embargadores, é um direito, é um exercício democrático. Das sete vagas de desembargadores criadas por lei complementar para o Tribunal, duas já haviam sido ocupadas por juízes e agora é a vez de um membro do Ministério Público, assim como também é prevista vaga para membro da Ordem dos Advogados do Brasil. Dentro do nosso planejamento eram três vagas no início desse ano, é o que está acontecendo. A nova vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Amazonas, destinada a membro do Ministério Público do Estado, será preenchida 13 anos depois da última escolha, que foi com a entrada da representante do MP, desembargadora Socorro Guedes. De acordo com o regulamento, a lista tríplice será enviada para o governador José Melo para escolher um dos integrantes da lista para a nomeação. No fim desta manhã, o governador declarou que ficará com o primeiro nome da lista, Hamilton Saraiva. Eu não tenho uma lista ainda comigo, mas quando ela chegar, quem vier em primeiro lugar será a pessoa que eu vou nomear. Na verdade, eu tenho proximidade com todos os seis que foram para lá, sou amigo pessoal de todos eles, mas essa é uma regra, que eu tenho certeza que os outros todos vão entender. E no fim da manhã de hoje, uma reunião no Tribunal de Contas do Estado, iniciou a discussão com as partes envolvidas no reajuste da tarifa do transporte coletivo de Manaus. Na tentativa de encontrar caminhos para o impasse, o Tribunal de Contas do Amazonas sentou com os representantes das empresas do transporte coletivo e da Prefeitura de Manaus para definir se há ou não embasamento para o aumento da tarifa de ônibus. E mais uma vez, nada ficou definido. Na reunião de hoje, o Ministério Público de Contas anunciou que vai realizar uma varredura nos contratos antigos e atuais das empresas. É variado o título. Desde o valor pertinente à outorga do serviço, quando a empresa ganha a licitação, ela tem que pagar uma contrapartida. Há inadimplência quanto a isso. Há multa por falta de renovação de frotas em determinados exercícios. Parabenizo o TCE pela atitude. Hoje, a Prefeitura oficialmente trouxe os cálculos da planilha para o Tribunal, para que possa ser de forma muito clara, juntamente pela Corte e pelo Ministério Público de Contas, aclarada. Um dos argumentos apresentados pelo Sinetran para o reajuste da tarifa de ônibus é o endividamento das empresas que operam o sistema em Manaus. O débito, segundo o Sinetran, ultrapassa os 149 milhões de reais. Existe inadimplência de ambas as partes desde o início da concessão. E algumas deixaram de pagar, não puderam pagar alguns tributos ou a outorga devido à questão do desequilíbrio do contato lá atrás. Não adianta nós ficarmos dizendo que a tarifa está certa ou que a tarifa está errada e lá no final a população pagando essa conta. Uma outra reunião entre esses órgãos está marcada para a próxima sexta-feira. O ministro da Transparência Torquato Jardim esteve em Manaus e apresentou na manhã de hoje o Proética 2017. O programa do governo federal prevê o reconhecimento de empresas que investem em medidas de prevenção e combate à corrupção. Participaram empresários e representantes de entidades como Câmara de Dirigentes Logistas, Fé Comércio e Conselho Regional de Administração. Segundo o ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim, começar por Manaus significa levar o programa ao extremo norte e sul do país. Obtido o selo de eficiência e capacitação do Proética, pode-se apresentar perante o mercado americano com título extra. Que raíssimos países, eu não tenho conhecimento que algum outro país tenha esse programa. Certamente não no nosso mundo negocial. Mais de nove capitais ainda receberão a apresentação do programa que tem a finalidade de estimular diversos setores da economia. Se fez presente, é uma honra para a SUFRAMA saber que esse programa está começando aqui no estado do Amazonas, aqui na sede da SUFRAMA, de nós podermos estar servindo de modelo para que seja replicado no resto do país. A SUFRAMA já é parceira desde esse primeiro momento desse programa. O site da SUFRAMA vai estar disponibilizando todos os links e acessos necessários para que o empresário entenda e como possa aderir o programa. Se nós reduzimos a burocracia, e quando nós estamos vendo que um governo federal está preocupado com isso, está dando uma mensagem que nós podemos agora acreditar que tem um ministro para que a gente venha buscar a transparência e a ética, nós podemos também nos aliarmos a eles e mostrarmos também que nós podemos trabalhar em conjunto para que essa ética volte. O Proética do ano passado registrou um recorde histórico de inscrições. No total, 195 companhias manifestaram interesse em participar da avaliação. O número foi 101% superior à edição de 2015. Após uma análise preliminar, 74 cumpriram os requisitos de admissibilidade e foram avaliadas. No final, apenas 25 foram aprovadas. Algumas das 195 estavam participando pela segunda vez, não se classificaram na primeira vez, voltaram na segunda vez, porque o reflexo, repito, perante acionistas, perante mercado nacional e internacional é de venda de repercussão. As empresas que aderirem ao programa terão uma relação informal com o governo federal por intermédio do Ministério da Transparência. O governo do Estado assinou hoje um protocolo de intenções com o BASA, o Banco da Amazônia, para a previsão de recursos de mais de um bilhão de reais. O objetivo é impulsionar negócios sustentáveis do Estado. O termo de cooperação foi assinado pelo governador José Melo e pelo presidente do Banco da Amazônia na sede do governo na manhã de hoje. Os recursos apresentados pela instituição financeira para serem aplicados no Amazonas e que já estão disponíveis, chega a mais de um bilhão de reais. Poderão ser beneficiados municípios da região metropolitana e do interior do Estado. Os empreendedores, eles só precisam se habilitar e estar regularizados de acordo com cada atividade. Exige que a lei também exige todos os setores. Vai do turismo, vai da micro, pequena empresa, do comércio, serviço, indústria. Aqui principalmente a indústria, nós temos a área de logística aqui também, que é bastante demandada, a parte de navegação. Abrir o leque de opções, dando uma prioridade muito forte ao desenvolvimento sustentável, a questão da sustentabilidade, que vem a um encontro do que a gente prega aí em relação à nossa matriz. Sobretudo peixe, frutas, a questão da mineração. O Banco da Amazônia vai disponibilizar o valor de quase 8 bilhões de recursos para toda a região amazônica em 2017, prevendo a mobilização e a integração das classes produtivas. 14 municípios do interior do Estado estão sendo afetados pela enchente dos rios, que já compromete o abastecimento de mantimentos nas localidades. As cidades de Guajará e Ipichuna, na Calha do Juruá, ambas em situação de emergência, já começaram a receber ajuda humanitária, que inclui kits com medicamentos e de higiene pessoal, além de cestas básicas e material para a purificação da água. Outras cidades, como Carauari e Eirunepec, que se encontram em estado de alerta, além de Amaturá e Tonantins, municípios em situação de atenção na Calha do Solimões, também sofrem com os efeitos da subida das águas. E vamos então conferir como vai ficar o tempo nesta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva forte. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Fontibô, o tempo fica encoberto com chuva. Temperaturas mínimas de 25 e a máxima não passa dos 28 graus. A mesma previsão para o município de Manicoré, onde as temperaturas variam entre 25 e 29 graus. No município de Barcelos, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. A Casa da Criança, localizada na rua Ramos Ferreira, no centro da cidade, está precisando de doações para manter as necessidades de 320 crianças. As paredes marcam uma cena de estrutura antiga. A Casa da Criança está prestes a completar 70 anos de fundação ano que vem. Muitas crianças vindas de famílias carentes já passaram por aqui. E o objetivo é cuidar e educar os pequenos. A irmã Maria está à frente da instituição há apenas dois meses. O maior desafio da administração é manter a manutenção da estrutura da casa e uma boa alimentação para as crianças. As necessidades são muitas. Nós temos, como sabemos, o prédio, a Casa da Criança, vai fazer 70 anos, de 1º de fevereiro do ano que vem. E é uma casa já antiga e ela precisa de muitas melhorias. Ela precisa de reformas, precisa de consertos. E os recursos que nós recebemos não são suficientes para arcarmos com essas despesas. Mas, de imediato, o que nós estamos pedindo também é alimentação, né? Alimentação porque é o básico. Nós temos 320 crianças na obra. Nós atendemos aqui na creche 320 crianças. E essas crianças, elas são alimentadas aqui, passam o dia todo, chegam às 7 da manhã e saem às 17 horas. E elas são alimentadas, elas são higienizadas, elas são cuidadas. A Casa da Criança é uma instituição de assistência social e religiosa, fundada em 1948, sem fins lucrativos. Por isso, a casa busca levantar fundos para manter melhorias na educação das crianças. Ajudar a instituição foi sempre uma paixão da dona Graziella, que há muitos anos contribui para que a casa continue recebendo muitas crianças. Mas eu gosto de ajudar, entendeu? Eu tenho essas lá de fora, mas como eu estou dizendo, eu vou passar a ajudar a Casa da Criança todos os meses. Toda semana é realizado um bazar para angariar fundos para a instituição. O retorno é bom, mas o que entra de recurso não é suficiente para manter. Mas é muito difícil administrar sem recurso, né? É muito difícil porque a gente vê tantas necessidades e a gente não poder solucionar, é difícil, né? Mas com fé, esperança, na providência divina e na generosidade do povo amazonense, a gente vai conseguir chegar lá. Foram divulgados na manhã de hoje os dados relacionados ao preço da cesta básica em Manaus. A capital amazonense figurou no primeiro lugar com a queda de 5% no ranking da variação mensal nas capitais pesquisadas. Em fevereiro, o valor da cesta básica composta por 12 itens ficou em 375 reais e 44 centavos. No mês anterior, o valor era de 395 reais e 79 centavos. A redução foi a maior do país, mas mesmo com a queda no preço de 9 itens analisados, o valor total fez com que Manaus ocupasse o 15º lugar na lista de cestas básicas mais caras do país. O item que teve a maior alta foi o óleo de soja, enquanto que a banana e o tomate puxaram a redução no preço. E a partir de hoje, a Defensoria Pública Itinerante realiza atendimento jurídico em dois pontos de Manaus. O atendimento, que será voltado às mulheres, tem o objetivo de solucionar questões de guarda compartilhada, pensão alimentícia, além de divórcio. A meta dessa ação da Defensoria Pública Itinerante é atender 2 mil mulheres. Para isso, cerca de 250 fichas são distribuídas por dia para o atendimento que começa às 8 da manhã. O objetivo é atender essas mulheres na área de família, para solucionar questões como alimentos, o divórcio, a guarda das crianças. A Defensoria entende que se você conseguir resolver um litígio familiar, você consegue evitar que essa mulher sofra uma violência. Mas aqui nós vamos atender também tanto as mulheres que já foram vítimas, como as mulheres moradoras aqui do bairro, das proximidades, todas elas que nos procurarem para resolver isso. A Defensoria Pública Itinerante realiza atendimento em dois pontos da cidade. Aqui no anexo da Delegacia da Mulher, na zona leste de Manaus, os atendimentos seguem até esta sexta-feira. Portanto, dia 14, terça-feira da semana que vem, os atendimentos serão na Delegacia da Mulher do Parque 10, zona centro-sul da cidade. O que nós vamos ajuizar? Ações de alimentos. Se for possível, traga esse companheiro, que a gente já tenta fazer um acordo na hora, e você já sai daqui com um acordo assinado. Então, se resolve muito rápido. Mas se não for possível um acordo, venha com toda a documentação. E qual é essa documentação? Identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento das crianças, e se houver a certidão de casamento. Pelo menos 10 profissionais, como defensores, assistentes sociais e técnicos, trabalham no mutirão. Segundo a titular da Delegacia da Mulher, a violência doméstica é uma barreira que muitas mulheres tendem a passar. Porque a mulher, quando ela sofre violência doméstica, e ela quer se separar, ela decide por essa situação, ela precisa resolver vários assuntos, como partilha de bens, pensão alimentícia, visita dos filhos, separação de corpos, divórcio. E isso tudo tem um custo. Para ela, um custo muito maior, porque ela tem que andar com crianças, ir de madrugada, pegar ônibus, para conseguir uma ficha. E nós trazendo a Defensoria Pública aqui em parceria conosco, ajuda elas a conseguirem resolver todos os problemas, evitarem novas violências domésticas. A pensão alimentícia lidera o ranking de atendimento durante os mutirões realizados duas vezes ao ano pela Defensoria Pública do Amazonas, em parceria com a Delegacia da Mulher. Que elas precisam que as crianças comam, se alimentem, e elas não têm condições financeiras. E às vezes têm dois, três filhos, gravidez, e ela necessita desse atendimento do marido, que por muitas vezes vão embora e esquecem essa parte. Nesta terça-feira, a Secretaria de Segurança Pública do Estado rebateu acusações da categoria dos rodoviários sobre a sensação de insegurança nos coletivos de Manaus. O anúncio foi feito logo após a entrega de equipamentos e viaturas que vão reforçar o trabalho do IML. Foram entregues 20 câmeras fotográficas de última geração, 50 computadores e vários materiais tecnológicos. Cinco viaturas e até um drone também vão auxiliar o trabalho em loco dos policiais do Departamento Técnico Científico. Os equipamentos vão auxiliar em todas as perícias em geral. Vão auxiliar na parte administrativa, vai fazer com que o nosso trabalho flua de forma mais eficiente e celere. Peças, peças fundamentais para que a perícia desenvolva com mais excelência a sua competência. Ainda falando de Segurança Pública, o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, Gilvancir de Oliveira, convocou a imprensa hoje para anunciar uma nova paralisação geral da categoria na próxima sexta-feira. A categoria não reclama mais atraso no pagamento de benefícios trabalhistas. Agora a reclamação é a falta de segurança e proteção no transporte coletivo. O presidente Gilvancir Oliveira disse ainda que falta empenho dos órgãos de segurança pública para evitar ou solucionar os casos. Ainda esta tarde, o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, rebateu as acusações feitas pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, Gilvancir de Oliveira, e desmentiu a informação de que a greve programada para esta sexta-feira seja por falta de segurança. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, o próprio homicídio que aconteceu no sábado, um já está preso e o outro já está identificado. Então como não falta investigação? Falta sim informação. Falta que esse senhor se informe melhor para, antes de ameaçar a população, deixar a população apreensiva por um assunto que ele desconhece totalmente. Se em vez de brigar, se em vez de confrontar com o poder público, esse cidadão e a categoria dele se unir com a gente, porque na verdade é muito estranho você brigar com quem está tentando te proteger. E às vésperas do Dia Internacional da Mulher, tem um setor que fica na expectativa de aumento no faturamento. São as floriculturas. As flores representam muitos sentimentos e são uma boa opção para apresentear alguém. Há quem diga que as cores possuem significados. A rosa vermelha, por exemplo, representa o amor, a paixão. As brancas, pureza. As de cor de rosa significam alegria, gratidão. E com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, esse gerente de uma floricultura de Manaus já espera um aumento nas vendas e até dá dicas para apresentear as mulheres. Temos orquídea, temos calandiva, mais que sai é a rosa vermelha, né? Mas tem para todos os gostos. Tem até a suculenta artificial, tem a suculenta natural, tem as orquídeas, tem buquê de 10 dúzias, como tem esse aqui. Tem várias, tem caixinha com chocolate, um bicho de pelúcia. Com tantas opções, é possível identificar o que combina mais com a mulher que você admira. Pode ser a esposa, a mãe, ou uma amiga. O importante é lembrar-se do dia delas. O Dia da Mulher é a terceira data que mais gera movimento depois do Dia das Mães e do Dia dos Namorados no comércio de flores. E a expectativa para este ano é positiva. Esta outra loja já está preparada para receber os clientes. O estoque está cheio e a procura é grande. A flor é um produto com poucos valores e agrada bastante e não tem erro, né, de receber as flores. Quem é mulher que não gosta de receber flores, né? Seja rosa, margarida, orquídea, depende do gosto das pessoas, tem para todo mundo. Sempre um vidrinho com três rosas já tem bastante saída. Porque o Dia da Mulher o marido compra para a esposa, para as filhas, para a mãe, para a sogra, então precisa de muitos itens, né? Então nós preparamos dos maiores que tivessem, dos menores que podemos colocar também para aquisição para todo mundo. Os preços de cada arranjo variam de R$ 85 a R$ 100. As rosas únicas custam R$ 5. Uma ótima opção para quem quer gastar pouco, presentear bem, e quem sabe, transformar o dia delas em um mar de rosas. E ao ver essa matéria, é claro que já fica uma dica para você que estava sem ideia de como homenagear a mulher que você admira. O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Bande Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com barra Bande Amazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com a programação do horário eleitoral e em seguida tenha as principais notícias do dia do Brasil e do mundo com o Jornal da Bande. Boa noite. Boa noite.